Em dezembro, engravidei e peguei corona e perdi o bebê. Em janeiro de 2022, porque tive uma infecção urinária, tá, então ela perdeu o bebê, ela teve coronavírus e também teve infecção urinária. Agora, não estou mais conseguindo engravidar, já tomei um chiamarelo e um é de gato e tenho 38 anos. Minha linda, primeiramente, meus sentimentos pela sua perda. Não sei quanto isso é difícil. Eu sempre falo aqui pra vocês, meninas, que a infecção urinária é muito séria. Leva um parto prematuro, você pode até mesmo perder aí o bebê, tá. Tome muito cuidado com a infecção urinária. Nuzinete, né, romão, romão, 756. Se você está fazendo tratamento com o chiamarelo, meu lindo, tenho certeza que você vai conseguir engravidar. Porque o chiamarelo, ele faz uma purificação ali no útero e aumenta, assim, as suas chances para você conceber aí novamente. Um bebezinho. Bom, vou ficar aqui na torcida por você. Um beijo.